Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Daniel do canal Daniel 025 Bom rapaziada, demorou mas chegou, batemos 800 inscritos aqui no canal Daniel 025 Muito obrigado a cada um dos meus inscritos, amo demais a galera nova que está chegando aí Muito obrigado, curtam os vídeos, comentem, ativem o sininho para não perder vídeos novos Que será postado todos os dias, praticamente aqui no canal Muito obrigado mesmo aos 800 inscritos aqui no canal É isso aí, demorou, passamos por alguns perrengues Sobe e desce, desce, sobe, 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 desce Mas cá estamos com 800 inscritos aqui no canal rapaziada E agora bora 900 inscritos galera Vamos ver se a gente bate logo aí a meta de 900 inscritos Porque vocês estão ligados no que vai acontecer quando acontecer a passagem de mil inscritos né galera Quando der mil inscritos eu vou fazer aquele super mega hiper ultra vlog lá no cemitério no vídeo ok Então vai lá, senta o dedo no se inscrever aí Senta o dedo no se inscrever e não ativar o sininho também Porque é muito importante você ativar o sininho Para você não perder os próximos vídeos que serão postados aqui rapaziada ok Muito obrigado a galera que está chegando aí Muito obrigado mesmo a vocês Não sabe a alegria que eu sinto no meu coração e na minha aula De estar aqui fazendo esses vídeos para vocês rapaziada Acabei de chegar da igreja e estou aqui fazendo esse vídeo para vocês Para agradecer aí a todos que estão fazendo parte desses 800 inscritos Aos antigos, aos novos, muito obrigado mesmo A galera antiga aí que acompanha eu desde os 10 inscritos Desde os 5 inscritos, desde os 3 inscritos, 1 inscrito Muito obrigado mesmo Os inscritos, é meio lascado né 1 inscrito Mas muito obrigado mesmo a cada um de vocês Eu estou muito mais muito feliz rapaziada Porque conseguimos bater 800 inscritos já aqui no canal E eu creio que agora vai bater logo logo Vou estar fazendo aquele especial monstro de 900 inscritos aqui no canal rapaziada Então bora se inscrever com força aí Eu conto com vocês, confio em vocês Que logo logo a gente já vai estar batendo essa meta aí de 900 inscritos Como eu sempre digo E o Cazuza está aí para não me deixar mentir O tempo não para Com Deus no coração A gente vai chegar muito longe E com a ajuda da galera aí também Eu tenho certeza que logo logo Esses mil inscritos vai sair Da... do papel E vai logo logo Se concretizar esse sonho aí de mil inscritos Rapaziada Não veja a hora Que esses mil inscritos cheguem E eu vou estar fazendo logo 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 mesmo Esse vlogão lá no cemitério À noite Ok? E pra mim vocês estão ligados Que palavra nada É palavra cumprida Quando eu prometo algo Eu não volto atrás Ok? Então bora sentar o dedo aí Não se inscrever galera Bora aí Não custa nada É de graça rapaziada Ok? Se vocês querem um motivo para se inscrever Então tá aí Esse motivo Você não paga Absolutamente Nada 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 Nem um centavo Se quer você paga para se inscrever Então não custa nada Você se inscrever aí Senta o dedo aí No Se inscrever Senta o dedo aí No sininho aí Não deixa o sininho Sem ativar Porque senão eu posto aqui E vocês não chegam aí Pra vocês Ok? E eu tô ligado Que vocês não querem também Perder os vídeos aqui Porque eu tô melhorando Cada dia mais Procurando melhorar pra vocês Porque Gente do céu Agora é 800 inscritos Muito obrigado mesmo A todo mundo Que tem fortalecido o canal Beleza? E a partir de agora Os vídeos vão estar com força Aqui no canal Rapaziada Vai ter vídeo De violão Vai ter vídeo De um monte de coisa Vamos voltar Com os congelamentos É isso aí Com nós Bobiô A gente congela Moleque Então beleza? Então rapaziada Esse vídeo aqui É mais pra agradecer Mesmo aí Aos 800 inscritos Aqui no canal Rapaziada Muito obrigado Eu A caralho de vocês Beleza? É isso aí Tamo junto galera Tô indo Tamo junto Até nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau